O governo mantém plano de contingência em vigor sobre ébola em Cabo Verde. Ministério da Família capacita técnicos municipais na utilização, registro e atualização do Cadastro Social Único. INE vai recensear empresas e instituições sem fins lucrativos. Israel reabre ponto de passagem de pessoas na faixa de Gaza. Kenia, Ururo Kenia, está recebido por Donald Trump na Casa Branca. Macron diz que a Europa já não pode entregar a sua segurança aos EUA. Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. As autoridades de saúde de Cabo Verde decidiram manter o plano de contingência sobre o vírus de ébola em vigor, dado o surto que se verifica na República Democrática do Congo, apesar de o país não ter qualquer caso identificado. Segundo o diretor do Programa Nacional da Luta contra o Poludismo de Cabo Verde, citado pela Luz, António Moreira, o país não registrou casos de doença nem tão pouco suspeitos. Apesar disso, e tendo em conta que o novo surto de ébola que já causou 55 mortes na República Democrática do Congo, a cerca de 5.500 quilómetros de Cabo Verde, as autoridades continuam atentas. Um aparelho da Seven Air saiu de Cascais, do aeródromo de Tires, Portugal, e deverá chegar à Ilha do Sal no final desta tarde, depois de fazer uma escala técnica em Gran Canária. O governo de Cabo Verde fez um contrato com a referida empresa aeronáutica portuguesa e deverá ter uma duração de seis meses num primeiro período e visa o transporte de doentes interílias, mas também qualquer outro serviço governamental. A base será na Ilha do Sal e a Seven Air terá duas tripulações prontas para a sua atividade, devendo, no entanto, revezar-se de X em X tempo, avança o Diário de Notícias. Um dos pilotos é Nuno Camacho, um portocentense, que fazia parte das tripulações quando o Jetstream 32 operava no Porto Santo e a Madeira até bem pouco tempo. Recorde-se que a companhia aérea Seven Airs deteve a rota a Porto Santo, Madeira-Porto Santo, nos últimos quatro anos, tendo perdido para a Binter no concurso até 2021. O governo de Cabo Verde fez mais um ajuste direto à Binter até final de outubro, depois de ter feito um 1º de junho até o início de agosto. Tudo isto porque a Seven Air terá alegadamente reclamado, junto das entidades competentes, o referido concurso. Cabo Verde participa na 1ª edição de Raparigas Africanas Podem Codificar, na capital da Etiópia, de Isabeba, até 31 de agosto. Esta iniciativa foi implementada pela ONU Mulheres e pela União Internacional das Telecomunicações e tem, dentre outros objetivos, dotar as raparigas de cultura digital e de competências de codificação e de desenvolvimento pessoal. Trata-se de um treino intensivo que engloba várias áreas, desde o curso de codificação, cursos de codificação e integração das TIC, da codificação e da questão de gênero nos programas escolares nacionais, entre outras. Participam nesta edição 120 jovens meninas, entre os 17 e 20 anos, de todos os países da África. Cabo Verde está representado pela Darlene Horta, da Escola Técnica Grão-Duque, em Ri, e Márcia Varela, da Escola Secundária do Salineiro, Porto-Mosquito. Conforme uma nota enviada pela ONU Mulheres, esta iniciativa recorre a uma abordagem do tipo Despertar o Interesse, que procura levar as raparigas a desenvolver interesse pela codificação e execução das fases iniciais das suas escolhas de carreira. Por isso, a African Girl Game Code tem como objetivo dotar as raparigas africanas de competências de cultura digital, promover e apoiar a entrada das raparigas no setor da STIC e da codificação, engujar a liderança e a confiança nas raparigas africanas, apresentar inovações e projetos realizadas por estas jovens inovadoras. Chamar atenção a nível nacional para as raparigas, para as STICs e para a codificação através dos meios de comunicação, bem como inspirar e ajudar os decisores políticos e legisladores a integrar as STIC às questões de gênero e à codificação nos programas escolares nacionais. Segundo o relatório sobre disparidades de gênero na ciência, refere que a nível global somente 28,4% das pessoas envolvidas em carreiras na área da ciência, tecnologia, engenharia e matemática são mulheres e que na África subsaariana apenas uma média de 30% é composta por mulheres. O Ministério da Família e Inclusão Social, através da Direção-Geral da Inclusão Social, capacita técnicos municipais na utilização e registro e atualização do Cadastro Social Único, cujo propósito é o reforço da capacitação dos utilizadores municipais, de forma a fazerem o bom uso desta ferramenta. Participa nesta ação de formação técnicos dos gabinetes sociais e dirigentes locais das Cámaras Municipais na utilização desta nova ferramenta de gestão, de modo a chegar nas pessoas em situação de vulnerabilidade. O objetivo desta formação é capacitar os técnicos da Câmara Municipal da Praia e alguns técnicos sociais na utilização do Cadastro Social Único, que é uma ferramenta nova de gestão na área social e como tal, para o seu início, para o seu arranque, as equipas precisam também conhecer melhor e saberem utilizar da melhor forma essa ferramenta. Portanto, iniciamos a semana passada no Conselho de Santa Cruz, esta semana hoje na praia, quarta-feira vai começar em Santo Antão, São Vicente, Santa Catarina. Portanto, serão duas equipas de formadores que até início do mês de outubro irão percorrer os 22 municípios do país. Até agora já foram registadas 19 mil agregados em 18 municípios do país. Porém, a diretora-geral da Família Inclusão Social, Mónica Furtado, avançou que tiveram algumas dificuldades durante a sua efetivação, porque as pessoas ainda não conhecem o significado do cadastro social nem o seu benefício. Por ser uma ferramenta nova, um instrumento novo, as pessoas ainda conhecem muito pouco ou de facto não sabem o que é que significa. Mesmo a nível dos técnicos, por isso nós temos dito sempre nessas formações que a ideia é que as pessoas percebam que alterações ou que mudanças o cadastro social vai trazer na prática da gestão dos programas sociais, desde o beneficiado, de entender que para ter acesso a um determinado programa tem que estar inscrito no cadastro e a classificação e os critérios é que vão dar acesso aos programas, de perceberem que há necessidade de priorizar e de focalizar nas pessoas que têm maior necessidade. Daí que esta formação aos técnicos é justamente... Para os técnicos também que há necessidade de as equipas sociais não estarem sempre e só à espera das pessoas, mas poderem ir também às pessoas, porque as pessoas que normalmente estão numa situação mais frágil têm mais dificuldade, inclusive, para chegar aos serviços administrativos. Então, do serviço poder chegar às pessoas que têm mais necessidade e serem priorizadas, porque é uma questão também de justiça social no acesso aos benefícios. A estação de formação decorre até o dia 29 deste mês, no Passos do Conselho, na Praia e depois será levada às outras ilhas. O Instituto Nacional de Estatística vai recensear todas as unidades econômicas do tipo empresarial que operam em Cabo Verde entre 13 e 30 de setembro com o objetivo de recolher, tratar, analisar e difundir pela primeira vez dados sobre todas as instituições sem fins lucrativos que exercem a atividade econômica no território cabo-verdeano. Todas as unidades econômicas do tipo empresarial que operam em Cabo Verde vão ser alvo de um recenseamento empresarial a realizar pelo Instituto Nacional de Estatística entre 13 e 30 de setembro. De acordo com o Jornal da Praça, trata-se do quinto recenseamento empresarial que irá abranger todas as unidades econômicas do tipo empresarial que operam no país, desde que sejam visíveis e fixas, estejam registadas ou não. Com esta iniciativa, o INE pretende recolher, tratar, analisar e difundir pela primeira vez de acordo com as recomendações internacionais dados sobre todas as instituições sem fins lucrativos que exercem atividade econômica no território cabo-verdeano. Consta na mesma fonte que os agentes de terreno para este recenseamento irão receber durante a próxima semana uma formação que decorrerá na cidade da Praia, Espargos na Ilha do Sal, Mindelo em São Vicente e São Filipe no Fogo, o INE estima que sejam formados nestas ações 115 agentes de terreno. O projeto Fogo, Água, Terra, Ar, FATA, ministra em Xandas Caldeiras, na Ilha do Fogo, uma formação de atendimento ao cliente e promoção de pequenos empreendimentos turísticos da localidade, com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento do ecoturismo sustentável e solidário, bem como a valorização do património cultural, social e ambiental. O projeto Fogo, Água, Terra, Ar, o FATA, tem como finalidade de contribuir para o desenvolvimento do ecoturismo sustentável e solidário, bem como a valorização do património cultural, social e ambiental. O projeto vai ministrar assim uma formação de atendimento ao cliente e promoção de pequenos empreendimentos turísticos da localidade. Segundo a Nação, a ação visa reforçar as capacidades dos operadores turísticos de Xandas Caldeiras, o principal polo turístico da Ilha do Fogo, devido ao seu vulcão ativo e às paisagens. Além desta ação de formação, o projeto FATA procedeu, há cerca de duas semanas, à entrega de certificados a 27 formandos de Xandas Caldeiras, que entre 6 e 10 de agosto participaram numa outra formação sobre atendimento ao cliente, promoção e marketing. Aí na mesma fonte, a formação faz parte do protocolo celebrado recentemente entre o projeto FATA e o Fundo do Turismo, que manifestou atenção ao desenvolvimento sustentável de Xandas Caldeiras. Já para o projeto, Xandas Caldeiras representa um património cultural não só da Ilha do Fogo como de todo Cabo Verde, razão pela qual considera ser necessário incentivar uma cultura de valorização e proteção deste território. O projeto FATA, implementado pela Organização Não-Governamental Italiana, COSP, é cofinanciado pela União Europeia em parceria com outros promotores num valor global de 576 mil euros, dos quais a União Europeia entra com 75% e os promotores em conjunto com 25%. Canjana, no litoral do Porto Novo, local de Encali, há quase 71 anos, do navio norte-americano John Smeltzer, reúne as condições para ser reconhecido como património histórico-cultural de Santo Antão, ideia defendida por excursionistas que visitam esse sítio. Há cerca de um ano, os municípios de Santo Antão prometeram trabalhar com o governo para o reconhecimento como património de Santo Antão, a localidade de Canjana, nas proximidades da Praia Formosa, conhecida pelo encalho do navio John Smeltzer, em novembro de 1947. Ainda não se esboçou qualquer iniciativa no sentido de preservação desse local, cada vez mais visitado apesar das dificuldades de acesso. Razão pela qual os excursionistas voltam a defender a classificação da Canjana e a sua história como património histórico-cultural de Santo Antão. O grupo Teatral Juventude em Marcha, que está a adaptar a sua criação sobre Canjana ao cinema, pretende também reafirmar a importância do local na história da ilha de Santo Antão e de Cabo Verde, no geral, segundo o ator-realizador Jorge Martins, para quem o telefilme, que resulta um trabalho científico feito à volta das fomes dos anos 40, vai ser um documento preciosíssimo para a história de Cabo Verde. John Smeltzer, navio da marinha mercante dos Estados Unidos da América, com mais de 7 mil toneladas de carga bruta, milho ou outros produtos, encalhou nas proximidades de Canjana as 5 milhas náuticas de Ponta de Peça. Esse aconteceu na madrugada de 25 de novembro de 1947, acabou por salvar parte significativa da população de Santo Antão de morrer a míngua. A Praia Beach Games encerrou este domingo no areal da Gamboa, na cidade da Praia, envolveu mais de 600 atletas no futebol, handbol, voleibol, natação e aquátulo, tendo o evento um balanço positivo por parte da autarquia. O evento Praia Beach Games, promovido pela Câmara Municipal da Praia, encerrou este domingo no areal da Gamboa, na cidade da Praia, envolvendo mais de 600 atletas no futebol, handbol, voleibol, natação e aquátulo. O evento capacitou ainda 23 jovens dos 12 aos 16 anos em natação e primeiros socorros. De acordo com a diretora do desporto da Câmara Municipal da Praia, Zuleika Semedo, o balanço é positivo porque teve a envolvência de mais de 600 atletas num evento que, segundo ela, decorreu num ambiente de paz, convívio e partilha. Conforme escreveu a Infopress, Semedo adiantou que, além das atividades desportivas, aconteceram ações de sensibilização em parceria com a Morabi, a fazer consultas e aconselhamentos e da coalização antidroga. Segundo a mesma fonte, no decorrer do evento aconteceu uma forma de reciclagem a nadadores salvadores como uma forma de aprofundar os seus conhecimentos. O evento também contou com um novo figurino com 0% de álcool que teve uma adesão razoável da população, uma vez que as pessoas estão a interiorizar esse conceito. Como forma de ocupação dos tempos livres dos jovens e crianças que se encontram em férias escolares, a Praia Beach Games decorreu na Praia da Gamboa de 29 de julho a 26 de agosto. A equipa Sucupira venceu no sábado 25 o torneio Interzonas Flávio ao vencer o Spartak por uma bola zero no estádio da Vars. E a equipa Tchada não compareceu na final para disputar o terceiro lugar. O jogador Maig nos últimos minutos do jogo marcou um golo, o que levou a equipa a levantar a taça de campeão. Maig disse que já sabia que a sua equipa iria ganhar o primeiro lugar do torneio. Na fase, se eu for, eu estou, você entende? E quem for, eu for para Deus, você entende? Agora, a minha, é um final, quem sabe, mas não está ganhando. Lolote mostrou-se feliz já que a sua equipa venceu. O treinador aproveitou o desempenho e a vontade de vencer dos seus jogadores. Apesar de tudo, a temperatura que está ali, a ACHM esteve bem, a altura do jogo, eles vão jogar, eu tenho tudo, e melhor ainda que foi a vontade de vencer, que na fim, não sei para ser vitorioso esse jogo. Contra uma grande equipa que é o Spartak, que é bem de cara a derrota. Eu sou feliz para ter conseguido ganhar esse torneio. É um torneio que cada dia vai ser mais significado, um torneio de Flávio, que se beneficia não só o futebol de Santiago, mas com muitos jovens e bons caminhos. A equipa Spartak, apesar de vencer o segundo lugar, levou para casa o título de melhor guarda-redes, melhor jogador em campo, melhor avançado e melhor defesa. Segundo o treinador da equipa, os jogadores estiveram bem em campo, mas devido à falha de muitos golos, acabaram por perder. Eu hoje era a paz e tive uma boa prestação, só que nunca fui eficaz na oportunidade de golos que no ACHM, logo no início do jogo, no fase 1, no derrubo de equipa, não tive a oportunidade de marcar 12-3 e fui boa prestação, não perdi fator azar, de nossa parte, sorte que na outra parte, que é a única oportunidade que a ACHM, um lance já perdido, o moço fez um remate para a baliza, eu tive sorte no remate, marco um golo, não cabe a perder para um zero, mas não estive bem durante o torneio inteiro, não fui sempre a melhor equipa em campo, sempre a melhor, sobretudo no aspecto, na taque, na defesa e tudo, tudo não fui melhor, não perdi para um zero, é sim, futebol é um que tem que dar ganho, então parabéns para a equipa vencer, e para o jogador que estive super bem. O capitão da equipa do Spartak considera que a equipa esteve bem, sendo que o adversário era forte, no próximo ano vão participar novamente no torneio, ficou a promessa. Foi bom, foi um bom jogo, bom por acaso, a equipa também é forte, que está ganhando um, bom, acho que foi um bom jogo, um bom torneio, que outra hora não continua a participar. O treinador da equipa carioca, que iria disputar o terceiro lugar com a equipa tchada, considerou uma falta de respeito à ausência desta. Estive no meu comportamento, o time tem que saber perder, era bom se pareceu. E o que você considera que nós ganhamos o terceiro lugar sem ter jogado para nós conquistá-lo? Não, vou dizer que o terceiro lugar não está querendo jogar, o jogador está querendo competir, o jogador está querendo competir, o jogador está querendo competir para a pérsia, assim acabou ele bem. O organizador do torneio, Flávio Monteiro, já tem cerca de 15 anos a realizar o torneio e considera uma falta de respeito à atitude da equipa tchada e salienta que essa equipa será desqualificada do seu torneio. O meu objetivo desse torneio é mais para ajudar a população, a malta desportiva, para a malta do desporto saírem da má vida. Bom, é uma situação que não gostei, uma situação péssima e o que eu já disse a alguns adeptos da tchada, a equipa da tchada, porque nós temos que saber dividir a amizade com o trabalho e a equipa da tchada não me soube respeitar a mim nem o povo desportivo. E portanto, para mim, a equipa da tchada no meu torneio, jamais, jamais entrarão no meu torneio, a equipa da tchada, com o nome da tchada, porque foi uma falta de respeito na minha pessoa. No final do torneio foram entregues prêmios a todos os participantes e aos adeptos. Vamos acompanhar o nosso continente com os principais monchetes da voa. O Gandalino está sob fiança estrela pop-landesa, que virou deputado na posição nova, Robert Akiagolani, também conhecido como Bobby Wynne, que foi acusado de traição. A Zimbábue, presidente de Mersen Menangago, apela a unidade após tomar posse para mandato de cinco anos. Itália, governo de Permi, desembargo dos 450 na sua maioria migrantes africanos, estavam em barco atracado na Sicília desde 20 de agosto. Que ano antes da Cimeira, em Benjing, para a cooperação China-África, o presidente Uro Kenyatta, disposto a aprofundar a cooperação com a China. Marrocos e Rabá, jovens marroquinos aprendem juntos a jogar o futebol americano. Marrocos e Rabá, jovens marroquinos aprendem juntos, mas ainda não se encontra. Marrocos e Rabá, jovens marroquinos aprendem juntos a jogar o futebol americano. Legenda Adriana Zanotto